Olá, gente! Tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo de solano com essa roupa, com vários modos. Gente, agora eu sei como é. Aí eu tiro a mofada. Aí a gente volta. Luz! Começa! Ação! A segunda questão que a minha, que a vovó fez. E é bem lindo, né, gente? Gente, eu vou deixar um outro vestido. Aqui agora é uma roupa, agora é um vestido. Estão me voltando. Sou atirante. Eu vou voltar para o meu lugar. Vem, gente, tira uma fotinha. E volta! Luz! Câmera! Ação! Luz! Câmera! Ação! Gente, estou desfando aqui com outro vestido. Look de sereia. Gente, olha a minha sereia. Daqui a tirar. Gente, ó. Eles tiram. Luz! Câmera! Ação! Não, não! Câmera! Ação! Câmera! Ação! Se você gostou do meu look, se inscreve no canal para ficar legal, se inscreve no canal para ficar legal, vem, vem, vem se inscrevendo no canal, ative aqui na tela, nós vamos brincar, vim que princesa, que acabou, ainda tem mais look para o discípulo, a gente vai se inscrever no canal, ative aqui, vim que princesais, Tchau, gente Um beijo, gente Tchau Um beijo, um beijo, um beijo, tchau Um beijo, um beijo, um beijo Tchau, tchau E se inscreve no canal Tchau E foi